Quem é você? Você já parou pra fazer essa pergunta? E pra pensar nas respostas? Todas as respostas você não vai ter. Mas só em procurar por elas, você se encontra cada vez mais. Sabe a melhor parte disso? Dá pra começar agora. Quanto mais você se encontra, e se entende, e se ama, melhor se relaciona com você, com as pessoas e com o mundo. Quando você se conhece, faz as melhores escolhas. OUZE AMAR VOCÊ USE